O Departamento de Física da UEL realiza a partir de hoje o 74º ciclo de física nuclear aplicada. Durante o ciclo serão proferidos seminários com o objetivo de divulgar e discutir as recentes pesquisas sobre o assunto usando artigos científicos publicados e projetos de pesquisa desenvolvidos no Laboratório de Física Nuclear Aplicada. O ciclo é realizado todas as quartas-feiras, às 2h15 da tarde, na Sala 1 de Multimeios do Departamento de Física, no Centro de Ciências Exatas da UEL. O ciclo é aberto a toda a comunidade e segue até o dia 18 de janeiro do ano que vem. Informações pelo telefone 3371 4736.